Deve ser medida a temperatura dos funcionários no momento que eles entrarem no estabelecimento e também de todos os clientes. Deve-se evitar as aglomerações no momento da compra de ingresso e da entrada das salas de cinema. Os estabelecimentos devem fazer marcações no chão para garantir o distanciamento de um metro e meio. Além disso, todas as pessoas devem utilizar máscara de proteção facial, inclusive dentro da sala de cinema, e garantir o distanciamento também entre as cadeiras de um metro e meio. A fiscalização vai, no primeiro momento, orientar com relação aos protocolos a melhor forma de cumprimento desses protocolos e vai apenas notificar aqueles estabelecimentos que não estiverem cumprindo. Se eles persistirem em descumprir os protocolos, aí eles podem ser multados, ter os seus alvarazes caçados e também ter os seus estabelecimentos interditados.